O Parade Minas recebeu hoje equipamentos para a área da saúde, equipamentos que fazem parte de uma ação da justiça, do acordo judicial entre o governo do estado e a mineradora Vale, após a tragédia de Brumadinho. E agora, depois de conseguir na justiça, esse dinheiro recurso sendo aplicado nos municípios atingidos, não é? Por causa da tragédia. E aí, vamos ver o resultado. A Secretária Estadual de Planejamento e Gestão foi recebida pelo Prefeito de Parade Minas e outras autoridades locais. Ela visitou alguns setores da UPA da cidade. A UPA 24 Horas, ela atende mais de 9 mil pessoas. É algo muito significativo. E não é só Parade Minas. Nós atendemos aqui diversas cidades, chega até 11 cidades. A UPA é porta aberta. A secretária participou da entrega de equipamentos e mobiliário para integrar salas de urgência. O material foi repassado pela Vale como forma de reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. 272 pessoas morreram no desastre. A gente jamais vai conseguir reparar a dor que aquele desastre ocasionou. Mas nós temos clareza e certeza que os municípios que foram atingidos, as pessoas que moram nesses municípios, elas precisam receber melhorias decorrentes desse acordo. 18 cidades vão receber os equipamentos. Muito embora a velocidade não esteja sendo na que a gente gostaria, é importante saber que as coisas estão chegando e estão chegando com qualidade. Então eu acho que é muito simbólico e não foi por outro motivo que eu, como procurador natural desse caso, do acordo de Brumadinho, dessa terrível tragédia do Código do Feijão, quis vir a Parade Minas. Estive em Brumadinho na semana passada. Mas é importante mostrar que a reparação vai chegar a todos os 26 municípios da Bacia do Paropeba que foram afetados por essa terrível tragédia. O investimento para cada sala de urgência é de 824 mil reais. A gente sabe que a sala vermelha é literalmente um CTI. E aqui, nós tínhamos até então, uma boa parte dos equipamentos eram locados. Locar um ventilador, um respirador, isso gera um custo expressivo. E principalmente no momento de pandemia o custo ainda é maior. Então veio numa boa hora. Aqui na região centro-oeste, os materiais também já foram entregues para Pompeu e Abaeté. Já papagaios e morada nova de Minas precisam primeiro fazer adequações nas unidades de saúde para receber os materiais. A saúde da população com essa tragédia do Código do Feijão foi afetada de várias formas. Foi afetada diretamente por aqueles que sofreram com a lama, com a primeira lama. Foi afetada toda a região com a saúde mental, com medo do que vai acontecer, com medo de possíveis novas tragédias. E é afetado agora e para o futuro com a piora das condições do Rio. A secretária estadual de Planejamento e Gestão informou ainda que o governo vai repassar recursos para Pará de Minas com relação à iluminação pública e pavimentação de vias urbanas e vicinais. Brumadinho, Feitislândia, Paralpeba, Curvelo, Pompel, Três Marias e Garapé e Abaeté já receberam os equipamentos para a área da saúde. Juatuba, São Joaquim de Bicas, Esmeraldas e Matheus Leme vão receber nos próximos dias. O acordo judicial, os milhões que serão pagos em indenizações, nada vai trazer de volta as famílias que perderam seus entes queridos. Mas pelo menos fica o recado para que essas empresas possam ter responsabilidade com seus empreendimentos. E que tragédias assim não se repitam. Porque nós tivemos o caso de Mariana, achávamos que tudo estava resolvido, de que a coisa iria mudar. Não, veio aí depois Brumadinho. Mas o importante é que o atual governo bateu de frente e agora vai, já está aí, recorrendo através da justiça também, para reaver indenizações do caso do rompimento da barragem em Mariana. 7 horas e 42 minutos, estamos indo embora amanhã. Até amanhã.